Meu nome é Leonardo Prison, sou o segundo secretário da ONG Viva Cidade. Bom, eu sou a Natália Fernandes e eu sou a primeira tesoureira aqui da ONG Viva Cidade. E hoje, 20 de junho, nós estamos fazendo um evento aqui, uma festa junina para arrecadar fundos. A ideia da gente fazer essa festa junina, com essa temática, inclusive, no mês de junho, é que os moradores em torno aqui da cerâmica pudessem comparecer. Então a gente está fazendo a festa junina para reativar esse espaço, que está parado há mais de três anos. Meu nome é Denise, Denise Mamed, sou psicóloga. Eu fiquei sabendo da festa junina porque eu conheço muitas pessoas que estão envolvidas com o movimento cultural na cidade, com o pessoal do Fuligem, com o pessoal também do UGT, vários grupos que estão envolvidos com a cultura a fim de promover a cultura mesmo na cidade. Meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração, aproveitou a minha ausência e botou mulher sambando no meu barracão. Quando eu penso que outra mulher requebrou para o meu moreno ver, nem dá jeito de cantar, dá vontade de chorar. Os recursos que a gente obtiver aí da venda de bebidas, dos jogos, do bingo, tudo e tal, a gente vai reverter para a reforma daqui, para a gente poder reutilizar o espaço. Para fazer uma reforma estrutural, hidráulica e elétrica aqui na sede. E começar a desenvolver todas as atividades que a gente tem aí, vontade de estar dentro do projeto. E para esse número, Sarapó vai apresentar para a gente, ele, o... Tem um valor cultural muito grande no Brasil, a festa junina. A festa junina chegou no Brasil com os portugueses, chegou com os europeus. E elas já eram comemoradas em outros países por conta do solstício, que era a melhor época de colheita. E aqui também os índios já comemoravam nessa mesma data em junho, uma data parecida. Então, a gente só acrescentou nossa comida, nossa música, pegamos a música da França, que lá tem também uma dança chamada quadrilha, que é quadri em francês, mas aqui no Brasil ficou quadrilha. E eu adoro festa junina, eu sou uma suspeita. Só quero o colo de menina, pouco a pouco conquistar seu coração. E tenta sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe. Só quero o colo de menina, pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê, tô com saudável leve do sertão. E canta o choque pra te convencer, pra te ensinar como que ele é bom. Te amar até, te amar até, até quando Deus quiser. Te amar até, te amar até, até quando Deus quiser.